Os seus inscritos posteriores no capital, há uma confiança muito grande e fundamental em que essa é a classe do presente e do futuro, que a sociedade capitalista cresce, mas com ela cresce também a classe operária industrial, cresce o proletariado. A classe que não tinha nada a perder com a revolução, senão os seus grilhões, que não tinha propriedade, que tinha que vender sua força de trabalho em troca de salário para produzir mais-valia para os donos das fábricas, para os burgueses. Mas aí entra uma questão muito séria. Isso de que a classe operária industrial cresce com a própria indústria, se torna cada vez mais numerosa, concentrada, como Marx sempre insistiu, isso foi verdade até mais ou menos os anos 70 deste século. A partir desta data, nos principais países mais adiantados do capitalismo e daí se difundindo para outros países, a indústria continuou crescendo, mas não a classe operária com ela. Isso é um fato que me parece incontestável. Quer dizer, a classe operária foi encolhendo e está em processo de encolhimento. Essa classe operária industrial que surgiu com a Revolução Industrial. Quer dizer, as novas tecnologias, os novos métodos de administração e a reengenharia, a reestruturação produtiva, todas essas metodologias que têm sido estudadas recentemente, tudo isso vai fazendo com que a produção industrial exija um número cada vez menor de trabalhadores industriais. O que tem uma contrapartida no reverso, exatamente no aumento do número de desempregados. De onde eles vêm? Vêm das fábricas, que não precisam deles. E que chegam a ser 12%, 13% na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália e assim por diante. E que são numerosos em todos os países capitalistas. E que estão em crescimento também aqui no Brasil. Daí se chama isso de desemprego estrutural. Então, isso coloca um sério problema. Aí, é preciso examinar essa questão, porque ela desafia os marxistas. Aqui mesmo no Brasil, Ernest Mandel, na última vez que ele veio ao nosso país, antes de falecer, eu creio que foi em 94, ele esteve em um simpósio em Marília, do qual eu também participei, ele enfrentou essa questão. E ele dizia, não podemos aceitar essa definição de que a missão de construir o socialismo cabe a uma classe operária masculina industrial. Aí, eu creio que há uma força de expressão de Mandel. Porque Marx nunca falou em classe operária masculina. E não era essa, essa nunca foi a concepção de marxista, não se encontra em nenhum documento. Mesmo porque, na Revolução Industrial e ainda depois, as empresas empregavam um grande número de mulheres e também de crianças. Só com o tempo é que a legislação foi proibindo o trabalho feminino das mulheres, o trabalho noturno em condições insalubres, e restringindo, enfim, protegendo as trabalhadoras mulheres. Mas, tirando essa força de expressão, que é só para facilitar a argumentação de Mandel, o que ele propõe em troca? Ele propõe substituir classe operária industrial por classe dos assalariados. Ora, isso também não é satisfatório. Isso é fugir do problema. Porque, hoje, os assalariados são a maioria esmagadora das sociedades capitalistas modernas. Em qualquer país industrial avançado, desde os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc., França, mais de 70% da população, até 80%, são assalariados. São pessoas que vivem de salário, que têm um emprego e vivem dele. Um ou outra percentagem são de pequenos empreendedores, lojistas, pequeno comércio, restaurantes, etc., choferes de táxi, autônomos, mas é uma proporção muito menor. E tem a burguesia, propriamente, que vive de proprietária, que tem patrimônio e vive das suas rendas. Mas, esse grande número de assalariados é extremamente variado, porque, em assalariados, se devem incluir os altos executivos das multinacionais, que ganham milhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos, ganham até 20 milhões por ano, que, na verdade, são exploradores, capitalistas, mas, tecnicamente, eles são assalariados. Eles podem ser despedidos. Uma assembleia de acionistas da empresa pode despedi-los perfeitamente. E isso acontece, às vezes, quando eles fracassam na sua administração. Se incluem os profissionais de altíssima especialização, os pesquisadores de laboratórios e departamentos de pesquisa dessas grandes empresas, que são altamente remunerados e que não têm ideologia nada parecida com a ideologia dos trabalhadores. E, na própria classe que trabalha, que trabalha com as mãos, que seriam a sucessora da classe operária industrial, na qual pensava Marx, também há uma diferenciação muito grande. Há um núcleo minoritário que tem trabalho, que tem empregos permanentes, que podem ser empregados até por toda a vida, pelo menos por um período muito longo. E há uma maioria que gravita em torno desse núcleo, que tem trabalho precário, temporário, que ora trabalha, ora está fora do trabalho, do emprego e assim por diante. E há aqueles que estão desempregados permanentemente e que, às vezes, já nem procuram emprego porque desanimaram. E que já são, pelas estatísticas, 12% a 13% na Europa Ocidental. E, na verdade, são mais porque a estatística só registra desempregados que procuram emprego. Os que desanimam e não mais procuram emprego, os aposentados, prematuramente e assim por diante, esses não são computados nas estatísticas. Portanto, na verdade, computando os subempregados, os empregados que fazem bicos, o número de desempregados, em qualquer país capitalista, é o dobro do que assinalam as estatísticas. Então, como tratar isso como uma classe, a classe dos assalariados? Que comunidade existe em setores tão variegados, tão diferenciados? Esse é um desafio ao qual nós temos que responder e que nós temos que enfrentar. Porque a vida mudou, quer dizer, surgiram fenômenos, acontecimentos a respeito dos quais Marx não podia ter ideia. Até aí, ele não podia prever que as coisas evoluíssem. Que a classe operária industrial, que para ele era indiscutivelmente uma classe que deveria crescer, ele não submetia à revolução a que a classe operária se tornasse a maioria da sociedade. Também não existe isso na sua obra. Na verdade, a classe operária industrial só foi maioria da sociedade na Inglaterra, em nenhum outro país. Mas ele supunha que essa classe operária crescesse constantemente. E a verdade é que agora ela não está crescendo. Eu não direi que ela vai desaparecer, como alguns já dizem. Que no futuro, e não muito longe, ela será desnecessária. Eu não posso prever que as coisas cheguem a esse ponto. Mas, no momento, esse fenômeno do encolhimento da classe operária tem o seu reflexo em todas as organizações que se baseiam nela. Quer dizer, os sindicatos têm hoje uma base sindical em qualquer país do mundo que se estreitou com relação ao passado. E daí, a grande retração do movimento sindical. Em toda a parte do movimento grevista, etc. Em consequência disso. E, dentro do movimento sindical, cresceram, sobretudo, aqueles setores de trabalhadores assalariados, que não são fabris, que estão agrupados em atividades que hoje chamamos de serviços. Quer dizer, setores que, na época de Marx, não tinham importância, uma importância muito pequena, e que, por isso, ele também não examinou com muita atenção no capital, como os trabalhadores da educação, professores, e, enfim, todo o aparelho de educação, que, naquela época, era muito sumário com relação ao que veio acontecer depois. O pessoal dos serviços de saúde, que também teve uma expansão gigantesca com relação ao passado, todos esses trabalhadores são assalariados e muitos ganham baixos salários, mas não são fabris. Quer dizer, eles têm uma maneira de ver as coisas que não é propriamente do trabalhador fabril. Para Marx, inclusive, há um outro detalhe. O Mandel diz que o proletariado são os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salário. Também aí, me parece que não é satisfatório, e que, voluntária ou involuntariamente, se trata de um sofisma. Porque, para Marx, é claro, o proletário é o trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de salário para produzir mais-valia, quer dizer, um trabalhador produtivo. Esse é que é o proletariado revolucionário na concepção de Marx. Os trabalhadores dos setores de serviços, que não eram tão numerosos na sua época, do comércio, do setor financeiro, para Marx não eram trabalhadores produtivos. Eles não produziam mais-valia. Eles captavam a mais-valia do setor produtivo. Então, não eram eles, eles eram assalariados também, explorados. Seriam, sem dúvida, participantes de um movimento revolucionário, mas não tinham a força revolucionária que Marx imputava à classe operária industrial, que vendia sua força de trabalho em troca de salário e produzia mais-valia. Era uma classe que criava riqueza e, por isso, ela podia ser revolucionária, porque ela atuava exatamente na base produtiva da sociedade. Eu estou citando Mandel, um marxista extremamente respeitável, que eu conheci pessoalmente em algumas vezes que ele esteve aqui no Brasil, e ele esteve, inclusive, aqui na PUC, me parece, umas duas ou três vezes, mas que vocês veem a dificuldade que ele teve para enfrentar esses problemas. E que eu tenho também, porque eu não tenho respostas prontas para esses novos fenômenos. E eu espero que esse debate que o manifesto vai suscitar ajude a encontrar um caminho, que nos encaminhe para essas respostas. Aqui, por exemplo, ainda a título de subsídio para esse nosso exame, podemos lembrar que Marx previu a situação em que não seria mais necessário o trabalho constante para produzir as coisas. Quer dizer, que o sistema fabril chegaria a um ponto que ele trabalharia automaticamente. e os trabalhadores só precisariam realizar trabalhos de vigilância e manutenção. Mas não precisariam desenvolver esforços para movimentar aquele aparelhamento. Isso foi uma visão realmente genial, profética. Marx não conhecia a eletrônica. A própria eletricidade, no seu tempo, tinha um desenvolvimento ainda inicial. E ele não podia prever a informática, os computadores, etc. Os robôs. Mas esse tempo está, pelo menos, no horizonte agora. Ele não está tão longe. E isso é uma surpresa para nós. Quer dizer, essa época que nós podíamos supor que viria daqui a um século, está visível dentro de alguns decênios, e talvez menos. E isso é um problema tremendo. Como é que isso vai ser enfrentado na sociedade burguesa? Quer dizer, vamos chegar ao ponto em que as coisas não terão valor, só terão valor de uso? Ainda na sociedade burguesa? E o que será de uma sociedade em que a classe operária não estará mais presente? Porque já será desnecessária. Note-se que esses são problemas tão sérios que Marx só se referiu a eles naquela obra que é conhecida como os Grundrisse, os elementos fundamentais da concepção. Eu não me lembro do título completo, mas que é conhecido como os Grundrisse, do título alemão. E foi um rascunho que Marx elaborou às pressas em 1959. Quase tudo que está nos Grundrisse é reelaborado no Capital, mas não esse trecho. Esse trecho, Marx não deu seguimento. No Capital, ele não o aborda nem alusivamente. Porque é um problema que, se ele fosse abordar, subverteria a sua concepção revolucionária. E, no entanto, ele é um problema para nós. Marx podia deixá-lo de lado, nós não. Eu quero terminar, já estou falando há uma hora. Só me reportando a mais um problema. Não há dúvida que Marx e Engels tinham uma visão muito otimista do amadurecimento da sociedade burguesa para...